Fala pessoal, beleza? Por que ruído gamer? Começando no canal mais episódio da nossa série caminhoneiro de sucesso aqui no WT10, mano, o famoso World Truck. Então, dando sequência, né, com utilidade aí a nossa série, já somando, galera, mais de 100 vídeos. Então, se você gosta, curte, quer acompanhar todos os vídeos aí da série, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem aí a nossa playlist completa. E no vídeo de hoje, cara, escolhi, ó, o mega caminhãozão, o rodotrem canavieiro no Volvo FMX. Vamos fazer aqui um trecho de estrada de terra, meio que um off-road, né, muito bacana mesmo a bordo desse caminhão bruto, hein, galera? Pensa no caminhão bruto que tem potência, porque a carga é grande, é pesada. Então, precisa aí de um caminhão robusto, potente, igual o Volvo FMX. Bora acompanhar? Então, é isso aí, vamos tá saindo aqui, então, e a gente vai trocando uma ideia no decorrer aqui do vídeo. Eu vou tá deixando os comandos desabilitados, ó, pra ficar melhor de vocês estarem vendo aí todo o caminhão, enfim, a carga aí, ó. Muito bacana mesmo nesse mega rodotrem aí, ó. É uma carreta bem grandona. E já vou mostrar pra vocês, galera, aonde que a gente tá aqui no mapa. A gente tá no trecho, é, de fora de estrada, no trecho aí, off-road, na estrada de terra, enfim, muita poeira, ó. E o caminhão ali vai que vai na pressão, ó. Eu falei que o caminhão era bruto, né, galera? Volvo FMX, mano, é um caminhãozinho pequeno e forte, ó. Bem bruto mesmo pra encarar esse tipo de terreno, esse tipo de condição aqui que tá no caso aqui, ó. Olha só, olha a poeira que vai levantando, ó. Eu só não sei se esse caminhão aqui, ele, vocês também jogam com ele. Vocês jogam, galera, com esse caminhão aqui porque eu vejo poucas fotos aí da galera nos grupos, né, galera compartilhando. Eu vejo, tipo assim, poucas fotos, poucas pessoas que jogam com esse caminhão aqui. Ele não é um caminhão, digamos assim, tão popular assim em relação aos outros, ó. Mas é um caminhão bacana. É, pra você que gosta, curte fazer esse tipo de trecho, ó, é, estrada de terra, né, off-road, enfim. Esse aqui é o caminhão ideal. Ele tem um painelzinho bem bonitinho, ó, bem legalzinho o painel, né, enfim, é bem top, ó. E a gente tá, galera, próximo à cidade de Canoinhas, ó. Deixa eu estar mostrando pra vocês aqui no mapa, ó. Dá pra vocês ver se a gente puxar um zoom, ó. A gente tá próximo à cidade de Canoinhas, ó. Aquela região de Canoinhas, Laje, Bom Jardim, aquela região bem no começo aqui do World Truck, ó. É cá na parte de baixo do mapa, se vocês forem olhar uma visão total, ó. Então a gente desceu todo o mapa pra gravar, cara, em um dos melhores trechos aqui, ó. Eu adoro esse trecho, cara, top mesmo, eu curto bastante, ó. Por isso que eu desci todo, tava lá em cima, desci todo o mapa pra gravar justamente aqui, ó. Que eu acho muito top. Então a gente vai estar indo e voltando aqui nesse trecho pra vocês verem aí um pouquinho das dificuldades, ó. A estrada de terra, a gente tem que atravessar ali um rio, ó. A gente já tá chegando aí na parte da travessia do rio, ó. Se liga. Olha lá. Já estamos quase chegando aqui, ó. Um trecho bem difícil, né, bastante complicado. Olha aí, tem algumas dificuldades aí. Esse caminhão, cara, é um caminhão bem grande, como vocês podem ver, ó. Tem bastante peso, né, então é meio complicado passar por ele em determinados locais, ó. Como esse aqui, por exemplo. E lembrando, galera, que o download dessa skin e várias outras tá disponível lá no nosso aplicativo, beleza? O aplicativo lá de skins tem várias skins, ó. Bem daoras aí pra vocês estarem aí deixando o seu caminhão bem legal, bem no estilo aí. Pra tá curtindo aqui o World Truck, beleza? Olha aí, ó. Tem que sair aqui na pressão porque é complicado, galera, ó. Haja tração ali, viu? A sorte que o caminhão tem tração ali, porque senão não ia, não, ó. Esse trecho aqui, cara, é um... Se você quer simular, é um dos melhores aqui no jogo, ó. No mapa do jogo. É muito bacana. Assim, deveria ter, que eu acho que tá faltando aqui nesse jogo, cara, no World Truck. Como tem essas cargas, assim, tipo assim, de cana. É, deveria ter usinas, né. Usinas, assim, igual esse trecho aqui, por exemplo. Esse trecho aqui, fazer um trecho igual esse, só que aquelas usinas, aquelas mega usinas, né. Onde você vai pegar esse tipo de carga aqui, ó. Com vários desafios, seria muito bacana. Eita, o caminhão tá conseguindo subir aqui não, galera, ó. Eita. Ai, gente. Deixa eu tá até colocando aqui uma primeirinha. Vamos lá. Ó. Tô falando, galera, que o negócio aqui é carga pesada, ó. Eita. Eu tô até alterando um pouquinho a opção de câmbio, que eu quero captar toda a subida aqui do caminhão, ó. Mas Volvo é Volvo, né. Tem potência, meu amigo. Vai que vai com tudo, ó. Se liga. E pode pisar que vai mesmo, galera, ó. É um pouquinho complicado, até a hora que ele dá umas reduzidas, ó. Segura, segura. E vai. Ó, vai dar uma reduzida. Aí começou aí de novo, ó. Tem hora que a mata fica escura, cara, ó. Dei uma reduzida ali, ó. Achei que... Ah, nem ia subir, não, ó. Olha lá. Ó. Sobe. É um pouquinho difícil aqui, mas vai, cara. Eu queria pegar justamente esse trecho de você subindo isso aqui, ó. Esse top aqui, ó. Pra vocês verem como que é difícil, cara. A dificuldade que você passa nesse local aqui. E assim, de todo o mapa do jogo, né. Tirando a Transamazônica, que é um trecho muito bacana, simulado. Esse trecho aqui, cara, é um dos melhores também para você curtir. Porque, assim, os únicos trechos que têm dificuldades, né. Na estrada de terra é a Transamazônica, obviamente. E esse trecho aqui, próximo a canoinhas ali, como vocês viram, indo, né, sentido a fazenda. Aonde você tem ali, como vocês viram, a dificuldade desse top. Você tem ali a travessia no rio, né. Que é muito bacana. Tem buracos ali logo na frente. É um trecho maior de estrada de terra. É... Comparado, né, as outras fazendas aqui do jogo. Então, os únicos trechos, assim, com dificuldade, né, com aquela simulação, é esses aqui mesmo, ó. Mas até... Ah, detalhe, a Transamazônica, galera, vai estar sendo expandida, né. Muita gente pergunta, Rodrigo, mas e aquela Transamazônica lá, cara? Ela vai continuar daquele jeito lá? Ou o Emerson vai, digamos assim, expandir ela mais? Adicionar mais cidades daquela região da Transamazônica? Como é que vai ser? Sim, galera, a ideia no futuro é expandir aquela região da Transamazônica. Se vocês observarem, tem alguns pontos de bloqueio lá, aonde vai ser liberado, né, com as novas atualizações. Ele vai liberando aí os trechos, né, que estão bloqueados e trazendo aí novas cidades e mais desafios ainda pra você estar encarando pra quem for pegar cargas, né, daquela região lá da Transamazônica, ó. Volvo FMX, cara, ó. Depois tá precisando de um belo banho, hein. Quero ver quem vai ter... Quem vai lavar esse caminhão aqui depois, ó. Pensa numa sujeira, ó. E o Rodotrem ali, então, ó. Nem se fala, cara, ó. O Rodotrem ali tá muito sujo mesmo. A poeira que você não enxerga nada, ó. Caraca, mano, o que você tá enxergando aí? Enxerga nada aqui nessa poeira, ó. E pra galera que acompanha aqui o World Truck há mais tempo, sabe que essa aqui, cara, é uma das primeiras regiões criadas aqui do jogo, né. Se vocês forem observar, quando o World Truck foi anunciado, que o Emerson tava trabalhando nele, essa aqui foi uma das primeiras coisas, né. Primeiras edições aqui do mapa do jogo, ó. É muito bacana você voltar aqui, enfim. É bem legal. Tem uns buracos aqui, ó. Passar bem de boa. Enquanto isso, galera, vai arrebentando o seu joinha que eu vou postar mais vídeos aqui da série Caminhoneiro de Sucesso, ó. Pra vocês aí, beleza? É isso aí, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês a fazenda. Logo ali na frente, cara, muito top a fazenda, viu? Bem legal mesmo. A gente vai tá fazendo trecho, né, da ida e também da volta, ó. Só pra vocês conhecerem um pouquinho aí dessa estradinha aqui, cara. Muito top. Apesar de ser antiga, né, entre aspas, ó. É bem legal. Tenho certeza que muita gente que começou a jogar ultimamente o World of Duty, né, que nem conhece essa região, ó. Muito legal, cara. Olha os buracos, ó. E os próximos episódios aqui, pessoal, já posso dar um spoiler aí pra vocês, adiantar um pouquinho. A gente vai tá indo rumo ao Rio de Janeiro. É, isso mesmo. Então, como vocês sabem, o Rio de Janeiro tá chegando aqui no WTDS e as próximas viagens aqui da série vai ser rumo ao Rio de Janeiro. Vou tá pegando um outro caminhão. É, comentem aí qual caminhão que vocês querem. Eu tô pensando em pegar uma carga rodotrem, uma carga gigante também, um bitrem, um rodotrem, enfim. Uma carga maior, né, grande. É, pro próximo episódio aí da série. Aí a gente tá fazendo o seguinte, tá fazendo vídeos aí rumo ao Rio de Janeiro. Então, como a estrada, né, o trecho é bem longo, então eu vou dividir as viagens em partes, né. Parte 1, 2, 3, enfim. Vamos ver quantas partes que vai dar, ó. Aí vocês vão acompanhando aí a gente indo em sentido, né, rumo ao Rio de Janeiro. Beleza? Então fica ligado aqui no canal que ainda esta semana eu vou postar aí os primeiros vídeos aí rumo ao Rio de Janeiro, ó. E chegamos, pessoal, ó. Chegamos aqui na fazenda São Jão, ó. Uma fazenda, cara, muito legal. Se liga. Olha, ó, passando por aqui. Olha aí, ó. Cenário bem bonito, né. Vou tá só virando meu caminhão por aqui, ó. Calma aí que eu tenho que virar aqui. Engraçado essa parte aqui do mapa, ela tá, digamos assim, aberta, né. Deixa eu tá vendo aqui, ó. Ela não liga trecho nenhum. Ela não liga, digamos assim, trecho nenhum, ó. Mas ela tá aberta ali, ó. Dá pra gente tá continuando a nossa viagem se quisesse, ó. Tá vendo? Mas, enfim, vamos retornar aí que a gente quer voltar, ó. Encarando aqui um pouco mais de desafio, né, a bordo aqui do FMX Canavieiro, ó. O pessoal tava pedindo bastante, pô, Rodrigo. Pega um trecho aí de fazenda, estrada de terra, enfim. Pega uma carreta grande aí também, né. Um caminhão grande aí, ó. Então eu decidi pegar aqui, né, o reboque Canavieiro, cara. Que é um reboque grandão, né. E esse trecho aqui bem legal de estrada de terra. Agora com chuva. Olha só, pessoal, ó. Começou até a chover aqui, ó. Vai acabar a poeira. Vai até lavar meu caminhão, ó. Tem um topzinho bruto aqui também, hein, galera, ó. O caminhão tá perdendo força. Vai. Calma aí que eu tenho que errei aqui na redução, ó. Vai, 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 vai. Deixa eu voltar, não. Eita. Deu ruim, hein, galera, ó. Eita. O caminhão tá voltando, olha lá. Deixa eu segurar aqui um pouquinho no freio. Deixa eu desabilitar os comandos. Vai. Eita, calma aí, galera. Deu ruim aqui, mano. Deu ruim aqui, galera, ó. Deixa eu ver o que que tá acontecendo, ó. Eu acho que a roda ali tá patinando, ó. Quer ver, ó. Deixa eu desabilitar aqui meus comandos. Colocar uma primeira reduzida. Olha lá. Olha a roda da tração, ó. Do cavalinho ali, ó. Tá patinando muito, cara, ó. Eita. É só começar a chover, ó. Aqui no World Trunk, cara, é assim. Começou a chover. O caminhão fica atolado, ó. O caminhão ali começa a patinar, ó. Não aguenta subir. Freia, freia. Vou ter que acionar a tração aqui, ó. Vamos ver se vai, ó. Acionei os dois tração. Vamos ver se agora vai, hein. Cruzar os dedos, hein. Vamos lá, ó. Eita. Mas é muito peso, ó. É muito peso, galera. Pior que, mano, como é que eu vou fazer aqui? Não tem como eu voltar de ré com esse caminhão até lá embaixo, não, ó. Vai ter que ir. Pior que não vai, galera, ó. Eu tô acelerando, olha só. A roda da tração começa aí, ó. Mas ela não tem tração suficiente. Não tem potência suficiente. Já que começou a chover, ó. Derrapar. Deixa eu tá colocando aqui no câmbio... Tem uma outra tática. A primeira tática é o seguinte. Acionar a tração ali ajuda. Caso não dê certo, você vem aqui, ó. Câmbio manual. Agora eu quero ver. Quer ver? Vou colocar a primeira marcha. E vou acelerar, ó. Essa aqui é a tática 2, que pode funcionar também ou não, ó. Porque o câmbio automático, ele vai pulando as marchas, entendeu? Quando a rotação começa a subir, ele já automaticamente troca a marcha. Então isso acaba prejudicando aí na hora de você subir um top, um morro muito íngreme. Porque a marcha vai trocando, aí perde toda a força. Agora no câmbio manual, galera, a de primeira tá indo. Olha só. Cara, tem que ser um pouco crânio também, ó. Senão não vai, ó. Olha aí. Mas é peso demais também, galera. Porque um rodo a trem desse... Cara, eu não sei assim ao certo qual que é o peso. Mas é uma carga muito pesada, ó. Uma carga bastante volumosa, como vocês podem ver, ó. Tá de primeira. O motor tá fazendo esforço. Eu não vou mudar de marcha, porque senão o caminhão não vai aguentar subir, ó. Já não tá aguentando. Olha só. Ó, já não tá aguentando subir. Se eu trocar de marcha aqui, então, viz, mano. Aí que vai dar ruim mesmo. Olha lá, ó. Ó. Eita. Não tá indo, galera, ó. Será que a gente vai ficar tolado aqui, mano? Aí não, hein, galera. Poxa. Foi que o negócio aqui pra vocês é difícil, ó. Olha aí, ó. Agora... Agora, galera, deu ruim de vez, ó. O caminhão simplesmente agarrou aqui, ó. E o que tá tentando novamente, ó. Tá de primeira. Tô acelerando. Porém, não vai, ó. Nem adianta que não vai, ó. Tá voltando de ré. Tá voltando de ré lá, ó. Pior que não tem como nem você voltar de ré, porque a carreta é um rodotrem. Ela vai entortando, ó. Aí fica complicado de você manobrar esse rodotrem, ó. Olha lá, ó. Tô entrando aqui no meio do canavial, ó. Vamos ver se agora vai, pessoal. Ó, ó. Primeira marcha. E vou tentar aqui a sorte, ó. Vamos ver. Agora parece que tá indo, hein. Vai tentar tomar uma coquinha aqui pra poder... Vê se ajuda, ó. Ah, agora foi, ó. Parou de chover, ó. Ah, moleque, hein. Acelera, acelera. Não para, não. Vai acelerando. Deixa de primeira mesmo e vai acelerando, ó. É porque aqui, galera, no jogo, é o seguinte, cara. Quando começa a chover, começa a complicar, ó. Vocês podem ver que agora o caminhão subiu, ó. Porque a chuva parou. Esse é um detalhe, cara. Muito interessante aqui do rodotrem. Que poucas pessoas, às vezes, sabem disso. Mas quando tá chovendo, tem uma dificuldade maior por conta disso. Porque o método de chuva aqui no jogo é como se funcionasse atoleiro, entendeu? É como se tivesse um atoleiro mesmo aqui no jogo, né? Atoleiro de você agarrar mesmo o caminhão, enfim. Então, a chuva funciona como um atoleiro. É muito interessante, ó. Vocês viram que agora o caminhão tá subindo, ó. Apesar de tá um pouquinho esforçado ali, mas tá subindo, ó. Olha aí, ó. Eu vou até mudar aqui o câmbio agora. Pro câmbio automático de novo. Vamos aí, ó. Aí, ó. Beleza. Tá desabilitando esses comandos, ó. Aí, agora vai de boa, pessoal. Agora, pode deixar que vai tranquilo aqui no meio do canavial aqui, ó. Na estradinha de terra. Olha aí, ó. Se começar a chover, mano, pode esquecer, ó. Se você vai passar bastante dificuldades, bastante perrengue aí durante a sua viagem aqui nas estradas de terra. Então, cara, é muito interessante. Poucas pessoas, às vezes, sabem disso, né? Que a chuva funciona como um atoleiro aqui no game, ó. Muito interessante, né? Tá bom que parou de chover, né? Porque senão a gente tava agarrado lá até agora, tentando sair aí desse trecho aqui bastante difícil, né? A gente tá se rodando, ó. Então, próximo vídeo aí, né, galera. Eita, os próximos aí no meio do canavial. Saí, foda. Os próximos vídeos aí da série vai ser, como eu falei, indo rumo ao Rio de Janeiro, beleza? Partiu o Rio conhecer lá, né? Como que tá a serra. Enfim, conhecer a cidade maravilhosa lá. Então, os próximos vídeos aqui do canal vai ser indo rumo ao Rio de Janeiro. Fica ligadinho, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto que eu tô postando mais episódios aí no decorrer da semana. Vai tá saindo muito mais vídeos aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo. Agora com a série de volta. De volta mesmo. Eu vou postar com muito mais frequência aqui os mods aí, beleza? Pra vocês estarem aí, os mods não, né, os vídeos, né, pra vocês estarem acompanhando aí, pra quem gosta, curte, né, o World Truck, ó. E baixa lá o nosso aplicativo de skins, cara, que você encontra lameiro, skins de caminhões, carretas, enfim, galera. Basicamente tudo pra você deixar o seu caminhão naquele estilo, naquele jeito top, hein. Vou tá parando bem ali na frente, ó, pra gente encerrar aqui o vídeo. Agora já tá até anoitecendo, escurecendo, anoitecendo, enfim. A gente já rodou bastante esse trecho aqui só pra mostrar pra vocês como que é bacana, legal, simulado. Então eu até recomendo aí, se você quer um trecho bacana, que simula mesmo, tá por essa região aqui perto, né, de canoinhas, lajes, enfim. Essa região mais debaixo do mapa. Vale a pena você passar por aqui, né, perto aqui da Fazenda São João. Na verdade é da Fazenda São João, ó. Olha aí, agora já anoiteceu mesmo, ó. Tá até, calma aí, desabilitando aqui, ó. Eu vou tá acendendo aqui os faróis. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aqui mais esse episódio. Arrebenta no joinha que eu tô saindo em seguida. Mais uma gameplay top pra vocês, beleza? Então eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!